E aí pai, eu sou o Três na Produção Tipo pica de mel E eu passei de nave na pista Tô tranquilão, tô cheio de bandida Vara na bota, quer ser minha fiel E os menino tá como, tipo pica de mel E os menino tá como, tipo pica de mel E eu passei de nave na pista Tô tranquilão, tô cheio de bandida Vara na bota, quer ser minha fiel E os menino tá como, tipo pica de mel E os menino tá como, tipo pica de mel Pedir pião na pista Nós vai, elas olhando brisa Tô chave pra caralho Passava de a pé, ela nunca me olhou Hoje quando avistou, logo se apaixonou De tanto eu vim ou não Hoje elas querem um sim Achava que era bom Moscou ficou ruim E da água por vim Agora eu tô sorrindo à toa Tô tranquilão na minha, curtindo uma vida boa E toda minha tristeza Eu quero que ela vire dola E aí vou perceber que minha vida tá mais da hora Tipo pica de mel E eu passei de nave na pista Tô tranquilão, tô cheio de bandida Vara na bota, quer ser minha fiel E os menino tá como, tipo pica de mel E os menino tá como, tipo pica de mel E eu passei de nave na pista Tô tranquilão, tô cheio de bandida Vara na bota, quer ser minha fiel E os menino tá como, tipo pica de mel E os menino tá como, tipo pica de mel E aí pai, eu sou três na produção E aí pai, eu sou três na produção E aí pai, eu sou três na produção Obrigado.